Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área com mais um vídeo pra vocês aí, bora lá Quem tava acompanhando a live da noite aí, passada, viu quando eu comentei sobre um molde de carga invisível, né De reboque invisível ali pra os carros, né, pra galera que gosta de jogar com os carros aí no jogo aí As vãzinhas, aquelas caminhonetes que de vez em quando saem pro ETS, né E o JB Art Modes, ele fez um moldezinho lá desse, né, tá aqui, ó, carga, JB Art Modes aí tem dois pesos, tá Tem aqui o carga leve e o peso médio, eu vou tá comprando aqui a carga leve, só clicar em comprar mesmo Você vai na compra de reboque, vou mostrar de novo aqui, ó, compra de reboque, aí você vai ativar ela Aí você vai escolher, né, eu vou escolher aqui o peso leve, a gente compra aqui, escolhe a garagem Lembrando, eu tô gravando aí no mapa da Bahia Bom, e aí o carrinho que eu vou usar aqui pra testar vai ser uma Transit, uma Ford Transit Lembrando aí, essa vãzinha, ela vai tá em todas as concessionárias, tá Escolhi aqui a da Mercedes, dá um visitar concessionária aqui mesmo, rapidão E ela já vai aparecer aqui, ó, tá É uma Ford Transit aí, ali fala 6x2, mas isso aqui a gente releva, né Personalizar a configuração, ela tem alguns opcionais aí, tá Não vou focar tanto nisso, mas aí quem for baixar aí, vocês fazem um teste aí em questão de opcionais e tal Mas basicamente eu quero mostrar o funcionamento da carga invisível, né, do reboque invisível no caso, né A galera sabe que o reboque invisível, como a carga invisível, é uma adaptação do jogo, né O game, ele por padrão, ele não dá suporte a esse tipo de carga, né Não tem uma animação ainda pra esse tipo de carga no jogo, então A galera cria os reboques invisíveis, as cargas invisíveis aí Pra poder, a gente poder jogar com esse tipo de molde aqui, né Então, vocês viram que eu comprei o reboque lá Aí eu vou vir aqui, vou só colocar o motor mais fraco Né, boa Vou confirmar aqui E vou trocar Lembrando, esse Actros editado ali no estilo brasileiro que tava ali no começo do vídeo É um caminhãozinho aí que vai sair lá no canal do Iron Hard, beleza Então, agora a gente vem aqui, ó Gerente de reboques Vamos escolher ele aqui, né Eu comprei o reboque lá, a gente vai escolher ele Então, antes eu vou desacoplar o reboque que eu tava antes E aqui a gente escolhe Clica em usar Boa Já tá escolhido o reboque É... Por padrão, quando você escolhe um reboque invisível Ou qualquer tipo de reboque no jogo Você tem que ir até onde ele tá, né Tanto que tá até marcando a rota ali Mas se você tiver a câmera zero ativada no seu jogo É só ser... Boa O reboque já tá engatado Então, aqui eu tô no mapa da Bahia Então, aí eu vou vir aqui, ó Mercado de cargas Né, lembrando, eu tô com o reboque invisível Então, eu venho aqui, mercado de carga E aqui tá as cargas, ó Tá vendo? Aí tem cargas de uma tonelada, tá No caso aqui Se você escolher aquele outro lá Que é o peso médio Aí vai dar cargas de 4 toneladas Mais ou menos Tá? Então, eu vou pegar aqui Só pra gente Pegar essa daqui Pegar essa daqui mesmo É... É o que? É bebidas, né? Da Eurogoods pra Teiu Teiu, sei lá Vamos escolher aqui Eu vou na câmera zero Pra ser mais rápido, tá? Vamos dar... Puxar a câmera zero aqui E vamos lá na empresa Lá pra gente carregar Boa Já tamo aqui na empresa Eurogoods 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 Tem duas, né, mano? Vamos ver qual que vai ser Acho que vai ser nessa daqui, mano Se não for também Vai ficar sendo Na F9 Escolher aqui Mercado de carga Uma era na outra Mas serve Então, aqui a gente vai escolher Vamos pegar essa aqui Equipamento médico Pegar Aí o que acontece É... Onde é que ele marcou Pra me carregar aqui? Deixa eu ver Deve ser ali dentro Olha lá A marcação tá ali Naquele ponto ali, ó Tem casos Que se você chegar Com o carro Ou a van Ou o ônibus Ou seja lá Qual o veículo Que você usa Com o carro invisível Deixa eu baixar um pouco O som do jogo aqui Tem casos Que você consegue Manobrar Mas o ideal É sempre você Não tentar fazer Manobra com isso aqui Pra não bugar Então, ó Eu vou chegar ali Vou tentar aproximar ali Dela ali Vamos ver o que vai dar Olha lá, ó Pareceu aquela mensagem ali, ó Para pular o carregamento Do reboque E começar a entrega Então, eu vou clicar aqui Que aí fica o negócio Mais top Boa, já tá carregado A rota já foi marcada ali, ó Já marcou a rota Já tá simulando o peso, ó Primeirinha Saindo aqui na maciota, ó Tem empresas Tem empresas Empresas que o espaço De carregamento For maior Que der pra você Virar o carro ali, né Ou tentar fazer Uma manobra curta Às vezes você vai até Conseguir Parar na vaga ali, né E carregar ali Ficando verde Tudo bacaninho Mas vai ter casos Igual essa empresa aqui, ó O ponto de carregamento Apareceu bem colado Ali na doca Então não ia dar pra mim Poder fazer manobra aqui, não Se eu tentar manobrar aqui Vai dar ruim Porque aqui atrás Vocês não estão vendo Mas tem um reboque aqui Tem um reboque invisível aqui E esse reboque Ele tá com a carga, né No caso, né Só que a gente não vê A gente não vê ela É só mesmo pra ter Aquela simulação mesmo Da carga, né Então aí, ó Aqui dá pra poder rodar de boa Colisão tá suave Dá pra jogar de boa aí Com a vanzinho Ó Então dá pra poder Simular, né Que você tá fazendo entregas Aí dentro de bairros, né Igual a galera que tem O pessoal que gosta de jogar No mapa Eldorado Mapas que tem ali Aquelas distâncias mais curtas, né Dá pra você simular Por exemplo Aqui, ó O mapa da Bahia Dá pra fazer umas simulações Assim, ó Tipo Galera que faz vida real aí, né Pessoal que curte Aí dá pra você fazer Porque, ó Aqui tem umas Lojas de peças E tal Você pode simular Que tá fazendo algum tipo De entrega Numa dessas lojas aí Isso aí vai dar De cada um aí, né Da criatividade De cada um Vou dar uma multa ali, né Porque eu tô na contramão Mas dá nada não É só pra gravar o vídeo mesmo Então, galera Eu acho, né Que ficou bem explicado Lembrando Dá pra usar isso aqui também Em outros modes, tá Caminhão com chassi rígido também Se você quiser pegar Um caminhãozinho Com motor mais fraco aí E rodar com ele Com a carga invisível Aí também dá Lembrando, né, galera O download do mode aí Vai ser direcionado Lá pro site do JB Art Modes E essa Ford Transit aqui Também o download dela Vai tá aí na descrição Do vídeo, tá Tá bem daorinha Esse carrinho aqui Tem algumas configurações Bem top Dá pra colocar um chassi Mais rebaixado nele ali também Dá pra colocar Algumas rodas esportivas Que tem nele Tem algumas outras pinturas ali Também que dá pra colocar Tem uma outra Ford Transit também Que é pra 1.40 E essa aqui é da 1.41 1.40 Essa aqui tá funcionando Nas duas versões Mas tem uma outra Que foi liberada lá No site do Mundo ETS2 Ela tem skin BR Eu vou deixar o link dela também Na descrição da live aí Vou deixar o download Direcionado lá pro canal Do Mundo do ETS2 aí Aí a galera pode ir lá também Fazer o download Da outra Ford Transit A outra tem skin brasileira Pra ela Lembrando aí Que tem uns skins lá Editados pelo Edson Miller Teles Tá bem daorinha aí Ó Ótimo Bem curto mesmo Só pra poder explicar aí pra vocês Só recapitulando aqui Vocês vão vir na compra de reboques Vai escolher aqui ó Né A carga Você compra o reboque Lembrando que é um reboque Você vai comprar ele Você escolhe a garagem Onde você vai mandar o reboque Tu vem no gerente de reboques Né Engata ele no seu carro aí Ou no seu caminhão Ou no seu ônibus Sei lá qual molde Que você vai querer usar Engata ali E vai fazer suas viagens aí Beleza Então é isso aí galera Espero que tenha ficado claro aí pra vocês Salve salve Valeu Rise Gamer Tamo junto É nóis E vai fazer suas viagens aí